O projeto a seguir é apenas uma fã dublagem adaptando o vídeo da Team 4 Stars. Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT são propriedades da Funimation, Toy Animation e Akira Toriyama. Por favor apoie o conteúdo original e acesse o canal da Team 4 Stars para mais paródias. Ei Piccolo, posso fazer uma pergunta? Que foi? Você não é um humano, certo? Sim. E você nasceu de um ovo, não é? E daí? Você é um Yoshi? Isso mesmo Goku, sou a porra de um dinossauro verde. Eu posso montar em você? Silêncio! Eu disse silêncio! Silêncio! Droga, por que gritar com ele não faz brincar a boca? Eu vou te colocar na cápsula do castigo. Graças ao bom Deus acabou. Agora eu posso me sentar e... Dar um cacete em quem está vendo. Ah, ótimo. A gente, levanta meu filho! Wooo! Wooo! Hum, então, você chegou. E eu vejo que trouxe Namaku Zeyn com você. Na verdade, isso ainda não foi explicado. Oh, bem, não é como se alguém se importasse também. Digo o mesmo pra você! Piccolo, você também usa roupas pesadas pra treinar? Não, Goku. Eu apenas adoro ficar pelado quando te vejo. O poder de luta dele está aumentando. Então, não deixe as pessoas mais fortes nesse planeta. Ah, não. A gente só tá usando roupa pesada. Oh, é claro! Porque isso seria ridículo! Parece que esse cabelo é pra compensar outra coisa, hein? Ha ha! Piada de pau! Calado! Ok, que porra foi essa? Eu não sei, mas vamos tentar de novo. Pelas costas! Nós não devíamos anunciar nossos ataques para o inimigo! Pra cima dele! Caralho, Goku! Podemos pelo menos desviar desse ataque? Desviar do quê? Ai, cacete! Ha! Você errou! Maus aí! Nota mental! Menos papo e mais porrada! Ei, Piccolo! Mesmo levando uma surra, pelo menos conseguimos desviar daquele ataque! Toca aqui... Um aperto de... Mãos pro al... Bom trabalho! Oh, me desculpem! Alguém aí enfermou o braço? É fácil de achar! Ele é verde! De qualquer jeito, escuta! Eu tenho mais um ataque que deve funcionar! O lado bom é que é feito com apenas um braço! E qual o lado ruim? Você precisa distraí-lo para carregá-lo! Isso não parece erro... Por cinco minutos! E tendo em conta que ele não sentou a surra em menos de um minuto... Ah, esquece! Eu sei que você consegue! Uau! Você realmente confia em mim? Sim, claro! Por que não? Bem, então eu não vou te decepcionar! Simbora pra luta! Pronto ou não, aqui vou... Ah! 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 Peguei sua cauda! Me solta por favor! Ah! Parando pra pensar! Cinco minutos pra carregar um ataque não me parece muito o último combate! Mírculo! Ahah! Peguei sua cauda! De novo! Me solta por favor! Eu não vou cair nisso de novo! Me solta por favor! Me solta por favorzinho! Errando a coluna! Ai, costelas! Com certeza as costelas! Ahá, lutar contra alguém sozinho quatro vezes mais forte que você, que bela estratégia! Não, brilhante não, qual o gosto disso? Imbecil? Isso mesmo, obrigado! Tô deixando o Namekuseidin de lado... Ah ah, Yoshi? Eu não sou o apódio Yoshi! Mas você disse que era! Se chama sarcasmo! Qual o gosto disso? Porra Goku! Pode me ignorar! Ah, minhas costelas! Acho que você quebrou as minhas... Costelas... Não! Me! Ignore! E morre! Para de bater no meu papai! Não me acabo de... Minha armadura espacial... A gente já sacou que você é do espaço! Gohan? O que foi isso? Papai! Não, sério! Que caralhos foi isso? A gente tava tomando uma surra e você podia ter feito isso desde o... Oh, merda! O tio Hadid está puto! Nós deste canal não aprovamos violência contra crianças... Mas não deixamos de achar hilário... Não! Espera! O que? O senhor Costelas Quebradas vai me parar? Não, sério! Você não entende! Nada se compara ao que a Titi poderia fazer se ele morresse! Bem, problema seu! Eu não tenho escolha! Eu tenho que usar a minha última técnica! Agora morra! Sarrada Fatal! Sarrada Fatal? Isso não vai funcionar comigo, eu sou Hadidz! Sarrada Fatal! Me solta! Sarrada Fatal! É sério! Isso tá começando a me deixar puto! PICULO! Tô pronto! Beleza! Não se esqueça de dar um sinal quando for disparar! Eu estou bem atrás dele! Ah, claro, eu te dou um sinal. Vai ser o último sinal que você vai ver. Bem, contanto que você avise, tudo bem. Maka-sa... 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 Ah, foda-se, Special Ving Cannon! Ei, é isso que você vai gritar quando... PORTA MERDA! Droga! Não havia maneira alguma de fugir! Tu podia ter voado, sabia? Maldito cenário 2D! Blé! Goku, depois de muitas horas de discussão, nós decidimos que talvez você precise... Ah, merda. Goku, você não pode morrer! Tome uma semente dos deuses! Eu não acho que isso vai funcionar. Por que não? Digamos que eu tenho um rambo nos pulmões. Como você tá falando? Goku? Goku? Ah, meu Deus. Eu não fui a primeira pessoa a morrer nesse anime! Morirei! Que foi? Cedo demais! Eu não acredito que ele morreu. Sim, que pena. Espera, que merda é essa? Você se regenera? Sim, e sabe o que mais? O quê? Tô levando gordura. Rápido, alguém para ele! Droga, Kami. Vai a merda! Gohan, use cabeçada! Oha ha! A anything like a